Veja agora, João Cartomante do BBB 14 faz previsão para Neymar. É o seguinte, galera, hoje bombando, o Catarina Bombom tá bombando mesmo como sempre. Euzinha, fiquei sabendo que o João, que foi o primeiro participante do BBB a sair da casa, enfim, tá aqui nesse restaurante japonês assistindo o Paredão de Clara e o Walter Estilinho. Pelo que eu sei, eu acho que ele deve estar torcendo pro Estilinho, né? Porque a Clara, eu acho que a gente não se deu muito bem, não. Pera aí. Falei que o Boffo tava aqui? Amado, olha, desculpa a gente estar invadindo a sua privacidade aqui, você jantando, mas eu fiquei sabendo que você tava aqui e não podia deixar de estar aqui, enfim. A gente já soube do resultado, né? Não foi exatamente a pessoa que você esperava que fosse embora da casa. Como é que você vê essa situação, enfim, essas ligações, enfim, o que você achou desse resultado? Bombom, eu te adoro, bombom, mas eu não posso falar muito. Você não vai muito com os conos lá da Clara, enfim, mas a pessoa que saiu merecia ficar, com certeza, né? Na sua opinião, enfim. Imagina um só agora, mas vai sair depois. Amado, você ficou só quatro dias, só quatro dias na casa. Agora, por que ela não gosta de você, amado? Como é que uma pessoa vai julgar uma outra, assim, em quatro dias, entendeu? Não tem como, né? A máscara vai cair. Vai cair, amado? Já caiu. Mas o que você fez pra ela? Nada. Eu sei que você bem joga umas cartas, eu queria ver que você desse a minha mão, amado. Porque eu fiquei sabendo, tal, que você joga cartas, que você leva muito a sério esse trabalho, que você não joga pra qualquer pessoa, que foi uma coisa de boca a boca. Rapidinho, Tati. Peraí, em off. Mas não dá nem pra ler minha mão aqui, agora também que dá. Claro não. Nem nada? Não é ao vivo, não. Casado solteiro enrolado. Namorando. Ai, que pena, amado. Mas tudo bem, boa sorte pra você, delícia cremosa. Deu pra ganhar dinheiro, amado? Deu bem, bebê? Essa situação tá meio difícil. Tá, mas eu sei que você também deve estar fazendo muito jabá também, né? O jabazinho é bom, não cai um dinheirinho bom. Tá indo, tá indo. Tá indo, né? Mas pelo menos eu falei com o Boff. Ele é simpático, ele é bafônico. Tem gente que nem fala. Tem gente que nem fala nem pá! Enfim.